Londres, 9 de junho de 2019, Lusa, a eleição para a liderança do Partido Conservador vai também determinar um novo primeiro-ministro, o qual deverá definir um novo rumo para o país e, sobretudo, para o processo de saída da União Europeia, Brexit. O elevado número de candidatos reflete a pluralidade e divergência de opiniões dentro do partido sobre a principal política na agenda, a saída do Reino Unido da União Europeia, o E. Lista atual dos candidatos declarados e as respectivas posições sobre o Brexit, ilustradas com uma afirmação feita em textos de apresentação, entrevistas ou debates públicos. Boris Johnson, 54 anos, conhecido por Bojo, foi uma das principais figuras da campanha pelo Brexit, promete uma saída a 31 de outubro, com ou sem acordo. Existe uma escolha real entre implementar o Brexit ou a potencial extinção deste partido, eu acredito que sou o mais bem colocado para levantar este partido, vencer Jeremy Corbyn e colocar Nigel Farage de novo na caixa. Jeremy Hunt, 52 anos, fez campanha pela permanência na UE, mas converteu-se ao Brexit. O atual ministro dos negócios estrangeiros recebeu um impulso importante, ao ser elogiado pelo presidente do Zewat, Donald. Trump favorece uma saída com um acordo, porque receia que o parlamento derrube o governo. Tentar implementar uma saída sem acordo através de eleições legislativas não é uma solução, é um suicídio político. Michael Gove, 51 anos. Recordado pela traição a Boris Johnson na corrida à liderança em 2016, o ministro do Ambiente é um brexiter, disposto a procurar um entendimento, não exclui um novo adiamento da saída. Se estivermos a fazer progressos e estivermos à beira de um acordo, e se tivermos um bom conselho da UE em outubro e estivermos com 99% feito no dia das bruxas, estamos realmente a dizer que não aceitaremos um pouco mais de tempo para fechar o acordo. Dominique Rabe, 45 anos. O antigo ministro para o Brexit quer um corte drástico com a UE, quer que Bruxelas aceite alterações à solução para a Irlanda do Norte, se não está preparado para uma saída sem acordo. O objetivo final para a nossa relação futura deve centrar-se no melhor acordo de comércio livre, como o acordo UE-Canadá, não uma união aduaneira ou qualquer outro mecanismo híbrido que exija um alinhamento regulatório estreito. Sajid Javid, 49 anos. Foi eurocético, fez campanha pela permanência, mas agora defende o Brexit. O ministro do interior quer uma renegociação do capítulo sobre a Irlanda do Norte para incluir alternativas à solução designada por Backstop, incluindo meios eletrônicos. Se não conseguirmos um acordo, devemos, com grande desgosto, sair sem um, tendo feito tudo o que pudermos para minimizar a ruptura. Andrea Lidson, 56 anos. Foi finalista em 2016, mas retirou-se da corrida a favor de Tereza May. A antiga ministra dos assuntos parlamentares está resignada à recusa da UE para renegociar, por isso entende que o país deve preparar-se para sair sem acordo a 31 de outubro, o plano dela é uma saída controlada, graças a acordos bilaterais recíprocos em áreas específicas. Como primeira ministra, não defenderei uma extensão de qualquer tipo, e ficará claro que, em qualquer circunstância, o Reino Unido sairá da UE no final de outubro, com medidas abrangentes. Estaremos preparados para qualquer eventualidade. Rory Stewart, 46 anos. Chamou a atenção, com vídeos em modo, selfie, a convidar ao debate em diferentes partes do país. Tem a ideia mais original para tirar o Brexit do impasse, formar uma assembleia de 500 cidadãos britânicos para trabalhar sete dias por semana até encontrar um consenso que o parlamento teria de aceitar. E um Brexit sem acordos seria prejudicial, profundamente polarizador e muito difícil de passar pelo parlamento. Matt Rencock, 40 anos. O atual ministro da Saúde foi o primeiro deputado britânico a lançar uma aplicação pessoal para a telemóvel, defende um Brexit negociado, pois forçar uma saída forçada afastaria ainda mais. Eleitores moderados que votaram pela permanência na UE, Os eleitores conservadores que apoiaram He-Man e os eleitores mais jovens que partilham os nossos valores estão a ser sugados pelos Libidens em números crescentes. Um renascimento dos Libidens ameaça dezenas de lugares conservadores em Inglaterra, abrindo o caminho de Jeremy Corbyn para o poder. Esther Metsveik, 51 anos. Antiga apresentadora de televisão, foi ministra do trabalho, mas demitiu-se em desacordo com a estratégia de Theresa May para o Brexit, defende uma saída sem acordo. Precisamos parar de perder tempo com debates artificiais sobre a renegociação de backstops, ou a ressurreição de acordos fracassados, a única maneira de implementar o resultado do referendo é assumir ativamente a saída da UE sem um acordo. O antigo secretário de Estado das universidades é o único que defende um novo referendo, o boletim teria três opções, saída sem acordo, o acordo negociado pelo governo ou ficar na UE. O parlamento está num beco sem saída, todos sabemos disso, queremos avançar e queremos ser capazes de unir o país, e é por isso que eu acho que uma última palavra sobre o acordo para o Brexit é a solução. BM é o Luz a fim. Luz a fim. Luz a fim. Luz a fim. Luz a fim.